Fala destemido, tranquilo? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, né? Esse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o PFSense, mas é sobre um script que eu criei para adiantar um processo aqui que eu estava vivendo e espero que ele ajude você também, tá? O que acontece? A gente já viu que no nosso PFSense, para a gente adicionar um mapeamento por MAC e IP, necessariamente a gente tem que fazer isso um a um, né? Não tem uma maneira automatizada de a gente cadastrar vários endereços IP e fazendo o seu vínculo ali por MAC, né? Então, para isso, o que eu fiz? No meu ambiente de trabalho, eu tenho um servidor lá Linux, né? Que ele tem um DHCP nele e eu tenho ali diversas entradas, né? Com amarração, né? IPMEC, é dos dispositivos lá dentro da minha rede, né? E aí eu tenho a ideia de migrar lá para a PFSense e uma coisa que me desanimava era justamente ter que cadastrar cada dispositivo um a um ali, né? E aí eu tive a ideia ali de criar um script que convertesse, né? A sintaxe do ISC DHCP server, né? Do Linux, para o XML que é interpretado ali pelo nosso PFSense Então, dito isso, né? Eis aqui o projeto, né? Eu publiquei ele no GitHub, então caso você tiver interesse, né? Só vim aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar o projeto, dar uma olhada Compartilhar, né? Com quem precisa e sugerir melhorias, né? Eu mesmo já adicionei uma questão aqui, que é para permitir que o suporte aqui, ó O DNS-Mask, né? Então, a galera que usa o DHCP pelo DNS-Mask Poder utilizar esse script também para fazer esse tipo de função, né? Mas, a princípio, funciona apenas para o ISC, tá? E aí, como é que ele funciona, né? A gente precisa chamar ele e passar o arquivo já com a sintaxe do ISC Então, eu deixei aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, esse arquivo aqui, ele já é um arquivo à parte do arquivo de configuração Principal lá do ISC, né? E dentro do ISC, eu faço menção a ele para puxar o mapeamento dos hosts Então, aqui eu tenho vários exemplos, né? De importação E na minha máquina aqui, eu adaptei esse arquivo aqui Para o range disponível do meu IP, tá? E uma outra questão interessante É a gente ver Esse arquivo aqui, ó O SC DHCP-PF-Sense-Conf Que nele, eu coloco as informações O que serve aqui cada ajuste de parâmetro, né? Então, o nome do arquivo de saída Onde vai ser o diretório de trabalho, né? Desse arquivo, certo? Para qual interface, né? Que vai ser gerado o XML Isso é muito importante, né? Caso você tenha múltiplas interfaces no seu PFSense, tá? Então, vamos ver aqui ele funcionando na prática, tá? Eu tenho aqui um terminal aberto E aqui eu já tenho alguma coisa Deixa eu ver aqui como que tá Tem aqui meu arquivo E tem aqui meu script, né? Ele vai gerar um XML Importável lá no PFSense Eu vou voltar aqui no PFSense Para a gente ver o que ele vai Disponibilizar aqui para a gente Deixa eu voltar aqui Aqui no meu PFSense Se eu vir em DHCP Eu acho que eu tenho um mapeamento só Tá? Então, deixa eu até fazer um backup desse cara aqui Antes de eu subir Essa informação Beleza Fiz download Agora sim eu posso rodar O meu script, né? Então, deixa eu Buscar ele aqui E rodar esse cara aqui Então, qual que é a ideia? Eu rodo o script E passo o arquivo com o mapeamento Dos IPs e dos MACs Tá? Feito isso Eu rodo Ele tem um processo dele lá E beleza Gerou meu arquivo aqui Tá? Se eu der um ls Ele vai ter aqui meu XML Tá? Meu XML aqui E agora eu posso usar esse cara aqui Para importar No meu PFSense Então, para isso A gente vai fazer um teste No PFSense de novo E eu vou aqui Em restaurar a configuração Do DHCP Então, eu vou vir aqui em procurar Cadê? E está aqui o meu DHCP Feito isso Eu mando restaurar Ok E se eu vier aqui Em DHCP Os meus rends Estão todos configurados aqui Tá certo? Bom, então Essa era a ideia Mostrar isso aqui Para vocês Detalhe Que Esses MACs aqui Eles são fakes Tá? Então Espero que não dê Que você não confie Nesses endereços MACs aqui Tá? Outra coisa também É o tipo De nome Aqui Tá? Aqui é só um exemplo Mas é interessante Você Nomear isso aqui Direitinho Tá? Qualquer dúvida Que tiver Me fala Qualquer É Qualquer bug Que der Reporta lá É No No GitHub Que vai ser interessante A gente continuar Esse projeto aí Tá? Qualquer sugestão É muito bem-vinda Espero que você compartilhe Isso aí Com algum amigo Que precisa Ou se você quiser Utilizar aí também No seu ambiente Pode Sugiro que fazer Um backup antes Lógico Né? Então Se eu vier aqui E E Restaurar o backup Cadê? É Restaurar um backup Né? Eu consigo fazer isso também E E Tem que tomar cuidado Que quando a gente Importa esse cara Né? Ele vai sobrescrever Os que você já tem Né? Então tem que ficar Esperto com isso aí Também Tá? Joia Então vou restaurar ele aqui Pra voltar O que era antes Então voltando aqui No meu DHCP server Ele já tá aqui Pra mim Beleza? Bom Então era isso O vídeo rápido Só pra mostrar O funcionamento Desse script E espero que você Compartilhe aí Com o pessoal Curta Curta esse vídeo Né? Compartilhe Se inscreve aí No canal Pra mais vídeos Como esse Sobre PFSense Sobre Alguma aventura Que eu desenvolvi Dentro da ferramenta Beleza? Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau